De coração, o nosso muito obrigado a cada um de vocês presentes aqui nessa noite e fazendo mais um show lindo, maravilhoso e inesquecível. Agora, deixa de caô, você tá sofrendo aí que eu tô ligado. Vamos fechar a nossa noite, o nosso Explode Coração, com ele, a voz romântica. Com vocês, paz! Pablo! Sempre vai ser ele. Tchau! 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 Alguém melhor que eu Que alguém nesse universo Um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto Que já fiz por você Eu pago pra ver Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis me tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença pra eu deixar cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procuro mais Dois quilos Nove horas Mas isso vai passar Na vida tudo faz o seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vá te amar Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis me tomar Toma Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Toma Que você tenha feito a escolha Que você tenha feito a escolha certa Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis me tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Alô, Feira de Santana Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que prazer Voltar aqui Feira de Santana É a nossa casa Onde a gente fica super à vontade Onde vocês sempre Nos receberam com muito carinho Com muita positividade E deixa eu agradecer aqui Ao nosso parceiro Erivaldo Cruz Antônio Digos Diggs Antônio Diggs Michele Cruz Marcelo Gegê Thel Matos Central Mix E a cada um de vocês Pela presença Pelo carinho Já curtiram muitas Atrações aqui Maravilhosas também Que eu sei disso Zezo Silfarle Uma galera massa aqui Fizeram uma apresentação Maravilhosa pra vocês Deixa eu agradecer também A presença do meu empresário Mário Paim Mestre Kim Também tá aqui presente E gostaria Antes de dar continuidade Aqui ao nosso show Uma sala de palmas A nossa banda Que prometeram hoje tudo Vamos nessa? Vem Olha Pra refrescar sua memória Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance De gostar em um lá Vem No dia 13 de junho Tirava a foto E não poder gostar Sonhar e não poder subir Não dá Não me leva mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar Mas eu tenho que te perguntar Vem Tava achando que me fez trouxa Era a princesa Agora é o povo Está sendo feita de palhaça Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma novidade De te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar Não me leva mal Não vá se estressar Vem Você tá gostando de ser a outra E aí Vem Tava achando que me fez trouxa Trocou um certo pelo duvidoso Era a princesa Agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí E aí Vem Tava achando que me fez trouxa Era a princesa Agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí Vem 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 Tá gostando O que é que vai rolar? Vem Bora Desfazer das lembranças que o tempo Agora é pôr lá pra frente o que eu quero Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechon Só quero que o destino sofre em mim E não há arrependimento da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invadir E o novo sentimento invadir E o novo sentimento invadir Te dei carona Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona Até a rodoviar e vi você partir Valdir Desfazer das lembranças que o tempo Me deu cicatriz Agora é pôr lá pra frente o que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso embalado estou dando O que tiver no guarda-roupa estou doando Deixa baixinho Deixa só a galera cantar com a gente Vem Só quero que o destino sofre em mim E não há arrependimento da minha paz E não há arrependimento da minha paz E não há arrependimento da minha paz Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invadir E vai Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona Até a rodoviar E vi você partir Pode ir Pode ir É, baixando e Essa é a maltrada do coração Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor do teu cabelo nido Fiquei Feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número Lembranças Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Fiquei Fiquei A alegria A alegria me tomou Não parei E mais de dançar Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Que o suor foi contra mim Rasgou Seu número O único contato O único contato Lembranças Fiquei 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 É o seguinte É o seguinte É você meu filho Pra mim é uma honra Tem um tempo que a gente não canta junto né Sou seu fã A gente vai gravar também junto né meu filho Temos que gravar uma música junto também Meu padrinho viu gente Vamos puxar o que agora pra galera Fazer aquela Lamu Opa Vou voltar pra tudo Que era meu Se eu tivesse tomando uma hoje meu filho O negócio ia pegar aqui Bora tomar uma Opa E aí mamãe Tem cerveja aí? Chama na bota Mi maior Sim Se eu não vou dar pra casa eu não posso viver Como é que é? Como é que é? E aqui sozinho na desilusão Chama na bota vai A besteira que eu fiz Foi deixar você E aí mamãe E eu só resta a solidão Só a galera gritar com o meu dolo e acendir Como eu fui magoar E essa maltrata enfim Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo mulher Diz Divana E macho danado Essa galera é o que? Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Chama na bota Atira covado Meu ídolo É seu fã E assim vai Se errar o mar Não foi eu que errei Você vai Você vai Você vai O perdão O perdão foi feito pra quem? Diz Eu tenho certeza que no meu regresso E aí mamãe O meu grande amor vai me perdoar Minha galera que vem aqui Eu tenho certeza que no meu regresso Eu tenho certeza que no meu regresso Vou voltar pra tudo Vai te beber Que que é isso, palo? Coisa gostosa Obrigado Essa maltrata, fi Prova-se Vambora puxa a outra, filha Arrependido Arrependido Boa, boa, boa Bora E o tom? É arrependido? Ando tão assrependido Agora no tom No tom dele Bora Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam bastidos Tô sentindo a sua ausência Eu ando na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Agora quem sabe canta com a gente, velho! Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Diga que de mim não quer se separar Diga que de mim não quer se separar Coge comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as manas e vamos embora É assim, gente, ó Hoje eu saio de casa cruzando É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Por ela vai Por ela, diz Só pra ganhar o seu amor Só as mãos e as vezes É assim, gente Oh, Rosa, oh, Rosa Hoje comigo, se hoje eu ganhar Esse site de apostas Faz as manas e vamos embora Quem gostou pode fazer barulho Obrigado, gente Meu astro Deus abençoe Tamo junto, viu? Juntos sempre Oi, gente, tá vindo música aí, viu? Já tem moda nossa Aquele feat Vai ser foda, hein? Meu ídolo Meu comandante Deus abençoe, meu astro Obrigado, meu Obrigado Segue o baile, segue o baile Obrigado, gente Japonês Abre o olho Me deixe aqui Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos Você finge que não vê Ou me vê chorar Ou me vê sofrer Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra amar Vou me esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Não vou mais te enganar Não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de falas Com o final feliz Que você tanto imaginou Quais consequências Posso ser julgado Que você tanto sonhou Atira, povado Atira, povado Atira, povado Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pra cá Por meus enganos Não vou brincar de amar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Pra que? Pedindo pra juntar Pra que? Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz que você tanto imaginou Me deixa aqui Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche de lábida a boca ao gosto do mar Não colhe o envelope e se acata A etapa está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor vazia Pra não chorar um dia Não colhe o envelope e se acata A etapa está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Vim nessas linhas Não cobre a sua dor Da solidão Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor vazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Sei que posso te perder de vez Sei que posso te perder de vez Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir tanta verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura O meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Pensei tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas de coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir tanta verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Solta a voz comigo, vem Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura O meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor E sem tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sinto o teu perfume no ar No lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso No atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Mas belo do sentimento Machuca ficar sem você Machuca sua intercessão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Viver distante A minha vida sem você O coração de todo mundo bate Só o meu apanho Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você Machuca, sonha em decisão Machuca Machuca, viver por viver Machuca, não ter seu perdão Machuca, não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Viver distante Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você A minha vida sem você O coração de todo mundo bate Só o meu apanho Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Só o meu apanho O coração de todo mundo bate Só o meu apanho O dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitos jogos, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não tava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Foi só você ganhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar O dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Foi só você me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho Com sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Pense 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 um pouco Quando alguém resolve Ele bora E esse alguém É quem A gente ama Incerteza Vai mostrando O caminho E um chão de flores Vai virando espinhos E chora E chora Eu grito Eu grito Te pedindo Pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você pode ter no tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar O grande amor Não pode Acabar Assim Quando alguém resolve Ele bora E esse alguém É quem A gente ama E certeza Vai mostrando O caminho E o chão de flores E o chão de flores Vai virando espinho E chora E chora E chora E chora De saudade Eu grito Eu grito Te pedindo Te pedindo Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe Você sabe Que se for Me deixa Amor Você pode ter no tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar O grande amor Não pode Acabar Assim Você pode ter no tempo que quiser Pra pensar E pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar O grande amor Não pode Acabar Assim Aguenta Coração Mais um fim de semana Os bales montados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui esperando Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar fixamente Me energia De uma fotografia Deixa baixinho Só preciso de uma Só preciso de uma Porque assim eu vou saber Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Faço o seu lembrar de mim Só preciso de uma Só preciso de uma Só preciso de uma Uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Faz o seu lembrar de mim Só preciso de uma Só preciso de uma Uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faço o seu lembrar de mim Faço o seu lembrar de mim Faço o seu lembrar de mim Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte E o amor tão forte assim Quando vem E o meu coração não te esquece E o meu coração não te esquece E o meu coração não te esquece E o amor tão forte assim E o amor tão forte assim E quando vem E o amor que vem E faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Sinta a falta de você quando some Sei que nunca mais te esqueço Os pais tão só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor te chamando E dando seu nome Eu só sei te amar Sinta a falta de você quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Os pais tão fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Que vos topo de fazer barulho Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado E obrigado por essa energia E obrigado por essa energia Essa participação Esse carinho de cada um de vocês aqui nessa noite Obrigado demais Vamos nessa Atira covardos Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Como é que eu tô ligado Como é que cancela Como é que cancela Pra te lembrar Pra te lembrar Que me digitou O número da moda Suba, miro Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Agora sou eu Olha o nosso sofá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Ou que tudo é errado A sua decisão De mudar o equilíbrio Do seu coração Quero que vem Sempre Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre faz ser eu Que nem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Os marido Os marido Os santos Olha o nosso sofá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Na caixa de túnel Na caixa de túnel Que tem a chave Que tem a chave Do seu coração Que tem a chave Do seu coração Que tem a chave Do seu coração Que tem a chave Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que tem a chave 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 E eu sei Que a gente não manda Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não beber, chora não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não beber Atenda, escute um pouco de medo Sei que o povo com medo, nossa separação É fato, tudo sofrendo calado Escute o meu desavado, quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança Gosto quando encosta e meu nariz faz Quando estou em seu abraço Colhe agora, suco Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Me dê mais uma chance, o nosso amor não é comum Vou te levar a sério Prometo não ser nosso Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Fala aí meu velho, como é que tá? Quase! Foram tantas indirecas Eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Que eu via as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca dizia se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que em vazio o seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração nas pontas dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardei E agora como um fio O passado assisto Quando bate a saudade Quase eu não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Tá na minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardei De alguma forma você guardei De alguma forma você guardei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Não foi o que eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardei De alguma forma você guardei De alguma forma você guardei Eu perdi você 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 Encontro do seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Tanta saudade Geral comigo, vem, geral comigo, vem Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem a dor desse amor Queria te dizer, hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo É tanta saudade morando em meu peito Solta a voz comigo agora, vem Devolva o meu ar Sem teu carinho Os dias quentes são tão frios As noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Nos dias quentes são tão frios As noites me trazem a dor desse amor Devolva meu ar Perdoa-se, estou te ligando Amor, nesse momento Hoje me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Obrigado, gente Obrigado Seguinte, ó Vou fazer um poporrizinho A gente tá chegando Já tá chegando o nosso horário, já Mas eu vou fazer um poporri Das músicas antigas Que não pode faltar no nosso show Eu sei que a galera gosta Então vou cantar um pouquinho Vamos conversar com o casa ao lado, bora? Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Fazem mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Como diz a música E você sempre também está na solidão Acho que é melhor Te procurar Eu não lembro dessa... Você lembra dessa música, John? A música é essa? Você não quer me ouvir? Você lembra? Eu não lembro dessa música Eu não lembro dessa música Eu não lembro dessa música Eu não lembro É linda essa música, é linda? Verdade Tem mais alguma aí pra galera? Pra gente cantar? Tem mais alguma? Alguém lembra de uma coisa aí? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aquela que eu regravei De Laírton Tava tão distante Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estreio e seu Eu também te falo que eu sou demais Princesa firme Mas é somente ela que me satisfaz 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 Me diz o que ela significa pra mim Sabes, não existe, eu sou o cabral da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Amor, amor Já que o tempo tá curto, bora fazer aquela Bora? Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude E meu não use sombra, não colore Seu rosto é perfeito, sem nenhum retor Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Com dez pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóia se a jóia é você Eu tenho medo Eu tenho medo de você mudar Gente, gente, gente Puxa o fone, safodeiro Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem e seja amanhã Eu nasci seu homem Vou correr seu fama Eu morro de medo Eu tenho medo Eu tenho medo Mulher ingrata e fingida Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Seguiste os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por sua causa Embriagado eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pernas calçadas Eu ervo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desvarecer Uma mágoa e esquecer A quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar Que não me ama Transformado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Da alta sociedade Porém pra viver sozinho Triste igual a malpassarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Eu vejo papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto Pedindo pra todos os santos Pra eu deixar de beber Como a gente já tá no finalzinho A gente já tá fazendo Já encerrou o nosso tempo Mas a gente tá fazendo aqui Aleatório, né? E pra gente já finalizar daqui a pouco Em ritmo mais acelerado Vamos deixar essa galera balançar um pouquinho Vamos fazer um reggae agora pra galera Bora? Bora Vamos fazer um reggae agora Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Uma abraço que a morena me deu Foi um abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fica Tô perdido de amor Vem me namora, céu Um, dois, um, dois, três, vem! Tchu, tchu, tchu! Tchu, tchu, tchu! Tchu, tchu, tchu! A peça é buc! Um grande amor E minha vida se transformou Todo um tormento já passou E minha vida tudo é amor Não me esperava, eu não erudia Você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você seria a malandria Oh, malandria Chum, chum, chum Chum, chum, chum Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, e as raízes Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Alô, Feira de Santana faz barulho E nessa canção Eu vou me despedindo de cada um de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado Arivaldo Cruz Antônio Diggs Michele Cruz Marcelo Gegê Teo Campos Central Mix Princesa Fiemme A cada um de vocês mais uma vez Foi um prazer voltarmos aqui em Feira de Santana Um beijo no coração de vocês E até uma próxima se Deus quiser Obrigado minha banda Obrigado toda minha equipe E nessa eu vou me despedindo Obrigado Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não me implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Diz Você que machucou meu coração E não pede perdão Vivo esta perco sem saída E não pede perdão E não pede perdão Estou indo embora agora A mala já tá lá fora, que homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que machucou meu coração, me fez chorar Estou indo embora agora, por favor não implora Já cantei, já cantei essa, já cantei essa, já cantei Estou indo embora, por favor não implora Por quê? Porque homem não chora Obrigado gente, um beijo no caso de vocês Fiquem com Deus e atua a próxima se Deus quiser Obrigado Uhul, uhul, uhul 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri